Música Pessoal, uma chamada atenção, você pode continuar se inscrevendo lá na nossa página no Conexão Amazônia no newsletter, você vai colocar lá o seu nome e o seu e-mail para você receber o nosso material e você vai estar automaticamente concorrendo no final do mês de setembro para início de outubro um final de semana por conta do Conexão Amazônia, lá no Belo Alter Hotel, com tudo pago aqui pelo programa portanto é importante que você participe, aliás ter participado e muito, a gente só agradece a sua participação também, não esqueça de visitar a nossa página no Youtube, para você conhecer lá nós temos material sobre toda a região Oeste do Pará, material em vídeo você precisa conhecer, indicar para os seus amigos, ver o seu município lá de repente bombar o seu município, que muita gente faz isso, não é à toa que o Alter do Chão está disparado aí mais de 1.300 acessos e a gente quer despertar em você esse interesse para que você divulgue o seu município ao estar na internet também você pode conhecer o nosso blog, que já está sendo realimentado e também a nossa página no Twitter, seja um dos nossos seguidores e participe com a gente nessa onda de divulgar o turismo de aventura, o ecoturismo da região Oeste do Pará e da Amazônia agora sim, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa lenda, que ela é muito importante aquela que o cetáceo quando sai das águas se transforma num jovem belo e sedutor e que sai a caça de mulheres bonitas nas beiras de rio da Amazônia vamos à reportagem desde que ele deixou as águas em Alter do Chão a vila fica meio que sobressaltada no mês de setembro a fama do cetáceo que vira homem é história que corre a boca pequena em toda a Amazônia a figura de branco, que usa chapéu de palha para disfarçar o seu olhar indecifrável povoa o imaginário dos povos tradicionais dessas bandas afinal, a ele é atribuída a paternidade de muitos bacurezinhos espalhados por cidades localizadas nas beiras do rio só que em Alter do Chão, a lenda ganhou contornos cinematográficos na festa do Sairé, o Boto, independentemente da sua cor, é o maioral que atrai a atenção de câmeras de profissionais de todos os lugares do mundo como na beira dos rios, os olhos se voltam para a figura longe de linha e performática não tem que não fixe o olhar na evolução no momento de seduzir a música faz o espectador viajar no enredo a arena se volta para o glamour da abordagem que se revela encantadora nesse instante, o homem é aparentemente o sujeito enquanto a mulher se finge de objeto no jogo de cena, os papéis se confundem no clímax, a rendição acontece sem alternativas para a reação aliás, reagir para quê? a história do cetácio de lenda virou realidade no folclore de Alter do Chão num processo demorado lentamente construído pela boa vontade da juventude da vila balneária que entendeu ser o folclore um componente fundamental para dar vida às particularidades dos eventos amazônicos principalmente aqueles em que a tradição deve ser estimulada e trabalhada profissionalmente a figura imponente do boto, tão festejada no evento deve merecer cada vez mais atenção em função do apelo que os holofotes estão na direção dele ninguém pode negar o que deve ser feito é a vida real imitar a lenda que prega investidas constantes da figura misteriosa dessa forma o festival dos botos ganha peso uma vez que a cultura da Amazônia através do folclore cria a oportunidade de se sedimentar como um dos eventos mais significativos de todo o Brasil a história que começou com o rito religioso em comemoração à fartura na agricultura e rituais que envolviam canto e dança avança com a representação de verdadeiros espetáculos que estão sendo esplendorosamente exibidos em um vilarejo localizado à beira de um rio e olha que um rio com direito a lago famoso e com um nome que faz diferença em qualquer ponto do planeta Alter do Chão Bom pessoal você viu aí essa lenda do boto eu acho ela muito legal muito interessante eu acho que além de Alter do Chão de ter esse atrativo todo esse festival dos botos através da lenda do boto ela pode um dia se Deus quiser isso vai acontecer ter um poder de atração muito grande porque eu penso eu imagino que as pessoas querem consumir essa ideia né essa lenda como já me disseram ela é paraense mais do que amazônica ela é paraense daqui a pouquinho muito mais sobre esse evento destacando o que você pode fazer enquanto o Sairé acontece daqui a pouco depois do intervalo comercial o o o Legenda por Sônia Ruberti